O plantio da cultura do girassol está se tornando cada vez mais uma alternativa para alguns produtores no município. As lavouras, além de dar um tom diferente na paisagem, tem auxiliado no manejo do dia a dia nas propriedades rurais. A cultura do girassol tem boa resistência a seca e ao frio, podendo ser usada com vantagem como segunda cultura. Outra vantagem é a sua total mecanização. Segundo informações de agrônomos da nossa região, essa cultura vem crescendo muito em Cama do Rio Claro e na região aqui. A gente vai falar com um técnico agrícola da Fazenda São Sebastião. Inclusive a Fazenda São Sebastião também arrendou há anos, vem arrendando as terras aqui para esse plantio que é importante na verdade para a região, não é, Michel? É uma alternativa de cultura para a entre safra do milho. A Fazenda São Sebastião já vem há três anos arrendando essa área para girassol. E cultivo esse que é direcionado para o biodiesel e já uma cultura de alternativa custo baixo. O retorno do investimento da cultura é rápido, ele é coisa de algo em torno de 120, 150 dias, dependendo de culturas precoces ou não. E é uma boa alternativa para a região. O girassol é uma fonte importante de óleo comestível. Sua produção mundial ultrapassa 20 milhões de toneladas anuais de grãos. O óleo de girassol vem despertando nos últimos anos o interesse de muitos consumidores pelo seu recente conhecimento científico de que ele reduz o nível de colesterol que traz risco à saúde humana, quando em excesso nos vasos sanguíneos. Essa opção pelo girassol se deve principalmente ao tempo desde o plantio até a colheita. Agilidade no investimento nas fazendas. Olha, a cultura ela varia de culturas precoces ou não. Então é algo em torno de 120 a 150 dias. Michel, nós sabemos aqui que a porcentagem que em Câmara do Rio Claro é mais ou menos que 60% dos produtores é para o biodiesel e o restante para silagem, para trato de gado. Isso. Há algum torno de 60% é direcionado para o biodiesel e os outros 40% é o pessoal que já planta para fazer silagem para gado. Produções elevadas de girassol geralmente dependem da adubação química, que deve ser usada de acordo com a recomendação estabelecida mediante análise da terra. Fazendo assim uma espécie de preservação do solo. Ele facilita porque ele faz como se fosse um controle das ervas daninhas que aparece ali na entre safra. Ela não deixa o que a gente chama de banco de sementes que está ali alocado na terra. Ele vem germinar e fazer com que mais plantas daninhas se criem na terra. Quase toda a produção de girassol da região do sul de Minas são destinadas às grandes indústrias que fazem um trabalho de transformação do biodiesel, que muitas das vezes volta para as propriedades em forma de óleo usado no manejo das máquinas e equipamentos nas lavouras. Todo o biodiesel que é advindo do prantil do girassol de carne no Ucrara é fabricado algo tornei de 50%, vai para Varginha, onde tem uma pequena indústria de fabricação, os outros é exportado para São Paulo, até mesmo Rio de Janeiro para fazer lá. E aí E aí Obrigado.